Esse é Robson. E aí? Robson fala que o Papai Noel não existe. Robson fala que o Natal é o nascimento de Arnold Schwarzenegger. Robson come panetone. Robson não sabe fazer o handluz. Ô porra. Robson mija na árvore de Natal. Robson vota no Bolsonaro. Robson faz piada de tiozão. Tá fazendo o que Robson? Comendo cu de curioso. Robson bota uva passa no arroz. Robson dá spoiler no Twitter. Robson não gosta do Macaulay Culkin. Pão no cu do Macaulay. Robson compartilha corrente. Se você não mandar pra 20 pessoas, você morre. Robson dá meia no amigo secreto. Robson chama o Papai Noel de comunista. Robson faz cocô no gorro. Robson quebra as bolinhas da árvore de Natal. Ô porra. Robson chama a Mamãe Noel de gostosa. Gostosa. Robson vê o especial do Roberto Carlos. Robson pula as sete ondas no Natal em vez do Ano Novo. Robson pede chave ou gaveta. Robson dá tapa nas crianças. Robson dá bicuda no Papai Noel. Robson feira na ceia de Natal. Robson chama o Papai Noel de gostoso. Gostoso. Evite transtorno. Não seja um Robson. A não ser que seu nome seja Robson. A não ser que seu nome seja Robson.